Cerca de 80 mil mudas de café foram entregues a produtores cadastrados pela Prefeitura de Cacoal. As mudas foram adquiridas em uma parceria do município com a Secretaria Estadual de Agricultura e faz parte do trabalho de expansão e fortalecimento da cafeicultura. A capital do café realmente tem que incentivar a cafeicultura, né? Nós conseguimos aí alguns equipamentos para cafeicultura, secador de café, máquina de beneficiar café e as mudas de café são muito importantes. Aqui é a emenda do ex-deputado estadual Hermínio Coelho, solicitado aí pelo Gilmar do Conselho e nós estamos fazendo a entrega. A princípio nós adquirimos aí 80 mil mudas e com o remanescente, que depois da licitação baixa o valor, com o remanescente vamos conseguir comprar mais 40, 45 mil mudas para atender os nossos produtores rurais. Contando que dessas mudas, 30 mil mudas está indo para a comunidade Suruí. Uma vez que está em destaque, né? O Brasil, aos três corações, reconheceu o café do Suruí. Inclusive amanhã teremos aqui um grande encontro do concurso do café Suruí. E nós queremos prestigiar, fortalecer, para que cada dia mais melhore a economia do nosso município, atendendo aí a nossa população, mas de certa forma reflete diretamente na nossa economia. No mês de novembro, mais 50 mil mudas de café serão entregues a produtores cadastrados. São diversas variedades muito produtivas que irão aumentar a participação do café na economia local. Nós estamos entregando alguns clones que já foram desenvolvidos pela Embrapa, feita a pesquisa. São os melhores clones adaptados para a região amazônica. As qualidades delas hoje são clones altamente produtivos. Se usar a técnica adequada para a produção de café, ela chega de 150 a 200 sacas por hectare. Mas assim, nós usamos hoje uma medida que é mais conhecida, que é o alqueire. Pelo alqueire vai dar 450, quase 500 sacas. Cada produtor cadastrado pode retirar até 2.500 mudas. E entre as vantagens da planta está a maior produtividade, já que é desenvolvida para se adaptar às condições climáticas de Rondônia. E até as vantagens da planta está a maior produtividade,